E no meu comitê-los, comitê-los, eu sou Sérgio Dano Sardinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Jogo! E já vamos começar a semana maluca Só tudo na base do Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat Bom, vai descendo um bocadinho da tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui no canal para se inscreverem também Porque hoje vamos falar um bocado sobre essas polêmicas que acontecem nas redes sociais Então, se inscreva, deixa o teu like, compartilha e vamos ao vídeo Jogo! Bom, muito provavelmente você visto aí nas redes sociais que começou uma comoção pública nacional Sobre um novo teaser, um novo vídeo do Ednardo Soares Que ele fazia ou dava uma alfinetada ao Ariovaldo Que já há alguns anos, né? Eles têm tido algumas rixas, né? Mas todo mundo sabe que essa rixa vem mais do lado do Ednardo Do que propriamente do lado do Ariovaldo Se bem que, o que eu entendi dessa vez, né? Se tratou de uma resposta daquilo que o Ariovaldo tivera falado sobre o Ednardo Na TV Zimbo, no programa, acho que é Tarde Nossa Ou Tarde Qualquer Coisa do Igor e da Zuleika Onde o Ariovaldo não deu cinco estrelas ao Ednardo E acho que isso lhe doeu muito no coração Mas não sei se uma pessoa, você não lhe gosta supostamente Você não tem afeição E essa pessoa vai na televisão falar que não te dá cinco estrelas Não pelo teu trabalho, porque até você tem um bom trabalho Mas por algo pessoal, né? Por comportamentos pessoais Você pega, vai fazer uma música E na música faz um pôster de alguém pra você imprimir E depois colar na parede e rasgar Todo trabalho pra quê? Pra quê? Não, como diz o preto Pra quê? Pra quê? Pra quê? É só o que nós queremos tentar entender aqui Pra quê fazer isso? Não tem sentido nem lógica nenhuma E praticamente ele só acaba por fazer mais uma promoção Pro próprio Ariovaldo Do que uma alfinetada propriamente de detalhe Claro que vai viralizar Boa, boa gente vai falar E Teandro vai fazer vídeo Provavelmente o preto também vai fazer vídeo E não sei quantas outras pessoas vão tentar Querer entender o que é que está na base da discussão Entre Ednardo Soares e Ariovaldo Sendo que, epa Esse miúdo, esse miúdo Depois começa a meter culpa em todos os influencers Falar que todo mundo é faria do mesmo saco São todos malucos Não fazem nada E também não sou aqui a perder tempo Mas é complicado Você tira ao mesmo tempo da tua vida Pra falar Eu quero reirar alguém E eu vou lhe reirar até o fim Mas das coisas que mais me deixaram Estufato nessa situação toda Naquele vídeo postado Nem foi sequer O fato dele ter colocado um poço Do Ariovaldo rasgado Nem foi isso O que mais me deixou impressionado Foi Mas que vídeo é aquele? Que vídeo é aquele? Aquele era pra quê? Pra promover a música Mas que música é essa? Como disse o nosso Dola Vão me desculpar Mas essa música é podre Essa música é muito podre O pior não tá na música O pior não tá só na música Melhor dizendo O pior também está Na coreografia Uma coreografia tosca Uma coreografia extremamente idiota E um bocado estúpida também Né? Meter só uma senhora coitada Ali atrás A se matar A tentar dar a sair acompanhar Mas aquilo é podre Vão me desculpar de novo Mas aquilo é mesmo podre E me parece que ele tenta Copiar o Fali Pupa Quando ele fala Morote 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 E eu lembrei Tipo O Fali Pupa já canta esse mamão? Morote 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 É Mas O que aconteceu? O que que? Faltou inspiração Faltou coisa pra escrever Se bem que também Descreveu um bocado o coiso Né? Mas tipo O que que faltou? O porquê do Morote? Tipo Ou será que tá ameaçado Que vai dar Um Morote no Arevaldo? Nunca se sabe Às vezes é isso Às vezes ele tá ameaçado É pra Arevaldo Você também se prepara Boi Vão te fatigar Chora Nesse país Tem Widerwi Desnecessário Tem Widerwi Mesmo que Acordou Ele tipo Acordou Poga A música Vão te dar Minha nega Já tá Perder espaço Já tá Perder Todos Vamos aqui Quase já Não toca Ninguém mais Tá se interessar O que que eu vou fazer Para voltar Tá no hype Ele pensou muito Podem ter a certeza Porque desde a participação Do programa Onde o Arevaldo Não lhe deu As cinco estrelas Até hoje Já deve ter feito Um ou dois meses E ele pensou muito Queimou fusíveis E neurônios Para tentar dar Uma resposta À altura Que tentasse Pelo menos Matar dois coelhos Com uma cajadada só No caso Fazer o que? Respondeu Arevaldo E emplacar outra música De sucesso Mas vamos me desculpar A música Que ele tinha De sucesso Vão te dar Minha nega Sim Era boa Beat Também todo mundo Já conhecia aquele beat Mas a música Era boa O vídeo Que ele fez também Era bom E interessante E já falamos Várias vezes Aqui Demos criativo Ednardo É um gajo fixe Eu gosto dos vídeos Que ele faz Engraçado E tal Mas dessa vez Deu tiro no pé Vamos ser sinceros Deu tiro no pé Errou 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 e errou feio Porque Praticamente Dessa vez É um vídeo Bif Né Com uma música Que é mais um bif Do que outra coisa E Não chega Não atinge E praticamente Nas redes sociais As pessoas estão mais A massacrar O Ednardo Né Com vários comentários A destrução A destruir o indivíduo Do que propriamente Ali enaltecer Porque fez um grande trabalho Ou uma grande música Sinceramente Na minha concepção Era questão Do Ednardo pensar Já duas vezes Se realmente Quero investir Em promover Essa música E lançar Porque só o teaser Que ele fez Que ele lançou Não foi muito bem recebido As pessoas não tiveram Tanta conexão Com a música E o próprio vídeo Em si Então É bom pensar Né É bom você já saber Um teaser Do Mambo Que eu quero que seja Um benga Não foi bem recebido Esquece E voltando Para falar propriamente Daquilo que foi A recessão Do pessoal Quanto O lançamento Desse teaser Dessa música O pessoal está Massacrando o Ednardo Nos comentários Não tem comentários A falarem Não Grande música Grande ação Gostamos E amamos mesmo Muito Foda E tal Vamos gostar Quando lançar Não As pessoas estão mais A falar Esse gajo mesmo Não quero Quer dizer Quero mais Fatigar o Arevaldo Toda hora Arevaldo na cabeça dele O Arevaldo com certeza Construiu um triplex Na mente do Ednardo Isso é uma certeza absoluta E as pessoas Estão muito mais Do lado do Arevaldo Do que do lado do Ednardo Porque até é uma questão De lógica O jovem É um bocado Abilholado da cabeça Essa é a verdadeira Questão aqui Então Ednardo Não sei se Você realmente Quer ouvir conselho Como diz o Scroo Quem não ouve conselho Não chega a velho Mas Com o Nehru É isso Só que eu tenho Para te dizer Jogo Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desce um bocado A tela Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscrever no canal E vamos fazer o máximo Para pelo menos Terminamos esse ano Com 16.500 É o mínimo Então por favor Mínimo aí 10 likes nesse vídeo Já vai ajudar muito É muito importante Que você se inscreva Deixa o teu like Não vai custar nada Mas para mim Vai se importar Muito Significar muito Mesmo Esse teu like Essa tua inscrição E o teu compartilhamento Se inscreva Deixa o teu like Assista esse vídeo Que está aqui Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei Morote Morote Mas é merda